Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andariri e no vídeo de hoje se confere mais uma aventura de Arma 3 Life Galera, dessa vez eu tô levando esse caminhão pra tentar ser arrombado, cara Eu roubei esse caminhão na mina de sal e quero ver o que ele tem, meu irmão Vamos que vamos, se tá gostando da série, deixa aquele like Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal e aprecie o vídeo com moderação Meu irmão, tem cara lá em cima já, velho Tudo que eu tô tentando fazer é levar esse caminhão que eu roubei na mina de sal Comprar um lockpick E tentar ver o que tem dentro do material, porque os caras me perseguiram durante muito, muito tempo Deixa eu ver o que eu vou fazer agora na minha vida, cara Tiro, tiro, tiro Desligar o motor Será que é melhor ir a pé, galera? Pra dar uma olhada ali em cima Que tiroteio é esse, caralho? Que que é isso, meu irmão? Cara, eu vou lá ver o que que é isso Dane-se Eu vou chegar e caminhar um pouquinho pra cima aqui Só um pouquinho Só um pouquinho Parar aqui, desliga o motor Desliga, um, dois, três e... Desliga Beleza Estamos aqui Eu acho que é aqui mesmo, cara Não tem jeito Eu vou esconder o caminhão Que porra é essa, cara? Vou esconder o caminhão aqui dentro Vou ver, vou ver essa porra a pé Vamos lá, galera Vamos ver que porra é essa Meu Deus do céu Tem muito tiro rolando Cara, será que estão tentando dominar a região ali? Caralho É sério mesmo que eu vim junto com a quadrilha do Pablo Escobar? É sério mesmo que longe pra caralho Os caras estão tretando aqui No... No... Do mapa, meu irmão? Tô chegando no complexo Vamos ver Vamos ver, vamos ver Tem helicóptero... Ali, cara, ali Ali, caralho Tem carro pra caralho Vamos devagar aqui Vamos devagar aqui Arrastejando Tem helicóptero ali Trocando tiro Cacete, cara Deixa eles embora Deixa eles embora primeiro Você tá de sacanagem comigo Que eu vim parar no lugar Na briga Olha ali Olha ali Militar saindo, cara Ai, tirei Por que que eu tirei? Tudo bem É um pistolinho Não faz todo barulho Tem um carro ali Tem outro carro aqui na esquerda Meu irmão Tudo por causa de um caminhão, cara Tudo por causa de um caminhão roubado Cacete A vida de bandido é divertida Mas não compensa, hein E agora, galera Será que eu devo ir? Será que eu devo chegar lá Fingindo que eu quero ser rebelde? Eu posso tentar apelar pra isso aí, né, galera? Foda-se Vou tentar apelar Vou tentar chegar lá Foda-se Se eu morrer, eu morri Se eu morrer, eu morri Dane-se Eu quero a treta Eu quero a teta Treta, 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 treta Vamos lá Puta, cara Isso é novidade pra mim, velho Essa hora que a mão começa a suar Você começa a enxugar na tua camisa Aqui em cima Onde fica o mamilo Aí começa a ficar suado o mamilo Aí tu começa a ficar tudo pingando É mole não, cara Se tá gostando Deixa aquele like Se inscreva no canal Vamos que vamos, cara Vamos devagar E o caminhão tá lá aberto O caminhão tá lá À disposição de qualquer cara que chegar Opa, tem um caminhão Aí vai e pega o caminhão e rouba Imagina E aí, o caminhão vai sumir Tem que ser rápido Tem que ser rápido mesmo Vamos lá Tem que ser rápido mesmo Senão o caminhão some É verdade, cara É verdade, cara O caminhão vai sumir Puta que pariu E tem um carro aqui também Tem um carro aqui também, cara Tem um carro aqui, meu irmão O que que vale mais? O caminhão ou o carro? Cheguei Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei, cheguei, cheguei Cadê? Cadê? É aqui dentro Vai, vai, vai Ah, não Tá de brincadeira Tá de brincadeira comigo, cara Porra, não tem nada Porra, não tem nada Quer saber? Eu vou consultar esse carro aqui Vou pegar esse carro aqui pra mim É É carro esportivo ainda Uau Deixa eu entrar nele com o motorista Sai Conserta ele Ele tá fudido, não tá fudido? Tá fudido aqui Vamos, repara, repara Acho que o esportivo vale mais Eu não sei Eu não sei se até eu voltar lá o caminhão já foi embora Eu vou tentar garantir esse carro esportivo aqui Num ponto de rebelde, cara Meu Deus do céu Eu vou fingir que eu sou o fofão na carreta furacão Meu Deus, que loucura, cara Eu posso fazer esse carro esportivo também Que vale uma grana Que isso, cara Tomara que esse helicóptero não volte Caralho, esse carro esportivo é aquele que eu falei Quase muito Vamos, Daniel Recupera esse carro Vai logo, cara Agora O esportivo vale mais Ou o caminhão vale mais? Eu não sei o preço ainda Vamos lá O caminhão tá naquela montanha ali, né, galera Do outro lado Vamos, caminhão Você tá aí ainda, caminhão Pelo visto já era Porque o tempo que eu levei até chegar lá Só o tempinho que eu levei E o caminhão já... Ah, o caminhão tá ali Caminhão tá ali Desliga O caminhão tá aqui ainda Show O caminhão tá aqui, galera E agora, cara Rebel Shop Olha ali no mapa Deixa eu olhar Rebel Shop Cadê? É fedra Nada Cadê o Rebel Shop? Não tem aqui Pô Brincadeira, cara Onde fica o Rebel Shop? Outpost É só Outpost Cara, eu queria fazer uma coisa Deixa eu tentar fazer uma parada, bicho louco Dá pra rebocar? Deixa eu ver Não dá não Não dá pra rebocar não, cara Porra, que pena Ah, é o Rebel Air Shop, né? Pode ser o Rebel Air Shop, né? Vamos lá no Rebel Air Shop Air Shop é aéreo, cara Vou tentar Vamos tentar, então Vamos tentar Tá aqui do lado? Vamos lá Podia botar o carro na caçamba Se tivesse a opção, seria legal, né? Não tem como Vamos que vamos Se pudesse botar o carro em cima Seria uma parada muito foda Ou amarrar ele Mas não tem como Tudo bem Vamos em frente ali Vamos no Rebel Air Shop Já liga o motor Vamos ver, vamos ver, vamos ver Rápido, Narilha, rápido Vamos ver Torce, 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 galera Aqui é a garagem de helicóptero Olha que loucura, cara Porra Não dá pra guardar, cara Que pena, meu irmão Não dá pra comprar nada também Tudo bem, galera Não tem jeito Aqui não é loja de De Ai Não, não Dá pra acreditar nisso, porra Dá pra acreditar nisso Ai, caraca Não acredito nisso, cara Tanto caminho pra chegar aqui Parece que é um caminhãozinho Quase, cara Por que que eu tinha que voltar pra cá? Por que que eu voltei pra cá? Pra tentar achar lockpick Não tinha lockpick aqui Não tinha lockpick Aqui é loja de aérea Não é loja aérea Você não conhece Você não é rebelde Na verdade não tem Não é de lockpick O que você tinha que fazer era voltar lá pra cima Vender o carro pra desmanche Vem ganhar 3 mil dólares 4 mil dólares pra isso Mas não, você não foi Você resolveu tentar voltar na porra da zona rebelde Mas tudo bem O que importa é a diversão no final Não vou nem pedir médico Porque não tem médico nessa porra Vou renascer Aonde que eu vou renascer? Vamos nascer em pirgos Tem que arrumar lockpick, cara Sabe o que eu vou fazer pra arrumar lockpick, galera? Sabe o que eu vou fazer pra arrumar lockpick? Você sabe o que eu vou fazer, não sabe? É isso aqui que eu vou fazer Olha só, meu irmão Eu estou aqui Vou pegar o nosso querido Barco E vamos pra zona de naufrágio Ali A gente vai achar lockpick pra cacete, cara É isso que a gente vai fazer É isso que a gente vai fazer Então vamos nessa Vamos nessa Hey, 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 hey Come here, come here Gringuei, come here Galera, quem está gostando Deixa aquele like aí, meus irmãos Vamos nessa, meu irmão Deixa o que eu tenho que fazer aqui agora Hey Oh, a diver Hey, can you answer me, please? Can I ask you a question? Can I ask you a question? Hey Hey, hey guys Can I ask you a question, please? Can you give me money, please? No Please, man I lost everything I had Don't kill me, please Don't kill me, please I'm gonna kill you Come on Okay, you're very rude, man You don't want to kill me I don't have anything Antes of spawn Holy shit Motherf... Caralho Ha, ha, ha Filha da puta Ai Caraca Meu Deus do céu O cara O cara matou Eu não tinha nada Não perdi nada O cara perdeu Cinco mil dólares Só para me matar Tudo bem Agora eu vou ter a chance de ver E eu voltei para o carro Que bizarro Meu corpo está ali ainda Eu perguntei como é Ai eu pedi dinheiro para ele Ai ele falou Continue pedindo dinheiro Que eu vou meter bala em você Eu falei Cara, como é? Acabei de nascer Não tem nada Não faz isso Não, não estava para perder mesmo Mas ele foi e mirou E tirou Cinco mil dólares Que ele perdeu Essa brincadeira Ali, ali, ali Vou chamar a polícia Polícia Officer Officer Oh, você não é um F***ing officer Get the f*** out of here, man It's my car É meu carro É meu carro